Lotação, metrobusão, trem carona 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 Periferianos, em Santos estamos Eles querem manos, Minas longe do plano Acesso buscamos, nos mobilizamos Apidez precisamos, uma taxa pagamos Para ter busão, lotação, metrô Pura fila teve quem votou, mas não rolou Bobo paga caro, ganha pouco, prejuizou Uma saída para se locomover, é precisou Ligeiro, sagaz, esperto, cauteloso Patencioso, me passo por um bidoso Momento precioso, na fiscalização nem me viu Saio vazado na multidão, embarco no vagão Tranquilo, na moral, a viagem é coletiva Mas também é pessoal, cada um busca uma forma de manter o astral Ouvindo um som, bolando ideia, lendo jornal Horário de pico, metrô lotado, passando mal Trabalhador no veneno, bem antes do serviçal Para o pobre, dificuldade essa é real A liberdade dos carros correndo na radial Quem não pode, faz um investimento mensal Uma cota considerável quando soma o total Quem não se move, fica maluco, esse é o final Se não pagar transporte, vai pagar pelo cardenal Lotação, metrô, buzão, trem, carona Lotação, metrô, buzão, trem, carona Em cada vagão, vários bairros estão Mover aglomeração, não é difícil de se ver Toda multidão precisa embarcar, fazer o que? Sem reclamar, o culpado não, tá no rolê O desentendimento, nesse momento tem Desbarrei, foi mal, normal, me empurraram também Que culpa tenho? Vou debater com alguém Que tá na mesma que eu, vai vendo Veja bem, muito pior é no trem O risco não é blefe Vendedor ambulante, atento com os PF Discurso de criança, comove conquista Levada boa na embolada do bom repetiça Trabalhador se arrisca, se no vacilo cisca O lucro se transfere na mão de quem confisca Quem depende de longos itinerários Se perdem no horário, o sistema é precário Busão lotado, eu vi, se pendura e vai embora Vai cair quem não segura, ninguém quer ficar de fora Inimigo das horas, atrasos, atalhos Perifa vive longe do seu local de trabalho Na greve tudo para, povo fica de cara Patrão não entende, toda raiva ele dispara Nem se compara com a vida do burguês A gente corre dobrada, é bem mais fácil pra vocês Lotação, metrô, puzão, trem, carona 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 O que é que está ficando? Tchau, tchau